bem jogado Silas, do corredor está Paulinho Cascabel, bem se vir, pode ser o gol, João Luís perdemos. Silas, João Luís a adiantar-se muito do terreno e com pouco poder de recuperação, tentativa de surpreender Silvino, Samuel cortando bem, Silas, enquadrando com a baliza, bom tiro, cruzado, Paulinho, para entrada de Carlos Manuel, bem jogado Silas, e Paulinho ali a entrada de cabeça. Silas, Lima, tem espaço para o tiro, grande defesa da Silvino. Silas, Inscreva-se. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto